E fala aí galerinha, sejam bem vindos ao meu canal E galerinha, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um vlog Um vlog aqui pro canal né Que eu vou estar indo lá ver Guardiões da Galáxia Na moral, esse vídeo fica na Galáxia E eu vou estar gravando aí a nossa ida e a vinda A nossa, tudo que a gente fazer lá né Na moral vai ficar muito maneiro E eu tô só procurando aqui meu capacete E eu vou dar uma ligada pra minha namorada pra gente meter o pé O capacete já tá aqui, o capacete já tá aqui O capacete já tá aqui, já pegou o capacete aqui né Vou colocar o capacete pra gente meter o pé Depois eu pentei o cabelo Só que só faltou uma coisa Eu me esqueci que eu não tenho namorada Mas não tem problema não A gente vai assim mesmo né A gente vai assim mesmo E cara, outra coisa que eu vou falar pra vocês Obrigado tá É que já tá quase aqui ó Já tá quase dois mil né A gente já tá quase dois mil inscritos Então obrigado aí Valeu Eu vou voltar já no cinema Fui Olha rapaz, já chegamos aqui Já chegamos aqui Tamo com o brother aí O maluco vai tá me Vai tá me aconselhando aí a gravar Pra tá passando a segurança aí Não, olha a gente comendo Olha a gente comendo A porra é doida velho É, vou pra caramba Espera, espera, espera aí Bom É bom É o Romeu na Julieta É o Romeu na Julieta Ó rapaz, vou mostrar pra vocês O melhor cartão do mundo Mano, é esse aqui ó Aqui é o mundo que eu sempre sonhei Em ter dentro do meu quarto É, vou mostrar pra vocês É, vou mostrar pra vocês Tchau, tchau. 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 Ninguém vai entender nada Sem ver o filme Ninguém vai entender nada Agora o que eu não posso falar é do filme Eu não posso falar que o Eu não posso falar isso Isso aí eu não posso falar Mais um, mais um É sério Você tem que limpar o seu quarto É uma bagunça Eu não sou um malo Você é malo Sabe o que é pior? Ficar aqui com essa porcaria de joguinho O que é pior sou eu Tropeçando nos cidades todo dia Eu não sou um malo É, eu sou um malo Agora eu sei como eles se sentirem Tô louco, mano Olha lá Ó, 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 ó Não se ligou naquele bagulho lá Que ele tava fazendo referência, né? Tá ligado? É uma esterex, cara Ó, ó, ó Mais um, mais um Mais um Ó, ó Ó Bom, amigos Era aí Onde vocês vão? Poxa Vocês deviam me deixar em casa Como eu vou sair daqui? Hein? Caramba Eu tenho tantas histórias Pra contar pra vocês Ah, gente Vamos já Agora acabou, hein? Agora acabou Agora acabou Agora acabou Ai, que dor nas costas Minha namorada Tô ficando velho Vamos embora E fala aí, Leninha Voltamos aqui, cara A gente fez aquela bagaça todinha lá Aquela zoeira bem organizada, né? E chegamos no final do dia Já tô em casa, né? A gente Parou a gravação lá mesmo Não teve mais o que gravar Então É isso Deixa o teu joinha Seu comentário Divulga esse vídeo para amigos Divulga esse vídeo para inimigos E fui E se inscreva no canal 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 E se inscrever no canal